Aí, aí, sou o Xecha MC que eu vi Aí, aí, sou o Xecha MC Aí, aí, sou o Xecha MC que eu vi Aí, 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 aí Vem lhe na moza do verão Vem lhe na moza do verão Vem, vem, olê, olá Salgueiro vem, confira E a força vai chegar Eu quero ver a bala Sacudir a massa, arrepiar Agitar o mundo, vamos navegar O salgueiro, força e vira Ninguém pode parar Faz união, cansa, chama, gato E aperta minha mão Faz amor, eu sou a luz que não se apagou Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz O destino é de adjudicar Esse amor poderá ser capaz de gatinha Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo, mar Eu te ligo, hein? Manamamara, manamarananandro, yes Manamamara, manadarananandro, yes Quero ouvir! Manamamara, manadarananandro, yes Oi, 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 Tchau.